Moradores foram apavorados por bandidos durante um roubo à residência na cidade de Londrina, foi no Jardim Marabá. Uma residência localizada na rua das Ameixeiras, Jardim Marabá, zona leste de Londrina, foi assaltada na noite de ontem por dois bandidos. Segundo as vítimas, um marginal estava armado com uma pistola, enquanto o outro assaltante tinha uma faca em suas mãos. Os assaltantes agiram por cerca de 30 minutos na residência, inclusive utilizaram o carro do proprietário da casa para fazer uma viagem com os produtos roubados. Este é o áudio do proprietário da residência, ele foi utilizado pelos bandidos para a primeira viagem dos objetos roubados. Segundo a vítima, um marginal munido da faca levou o carro com cinco celulares, três notebooks, R$ 2.800 em dinheiro, dois televisores, além de joias da família. Enquanto o outro elemento armado ficou na casa, aguardando seu retorno. Assustado e optando em não se identificar, o morador contou como foi a ação dos assaltantes. Chegou dois elementos, abordou a frente de casa aqui, pediram para entrar, que era um assalto e tal. Aí entramos, pedimos para eu sentar no chão, cara a boca, xingando nós, dizendo que ia agredir nós, ia matar. Que era mandado e entregado, nós tínhamos arma em casa. Ele falou, não tem arma, não tem arma. Eles queriam ameaçando me matar se me entregasse a arma. Mas eu falei, você pode matar, porque não tem arma. A única coisa que eu tenho é ter uns pingardinhos de pressão, pessoal. Isso é arma que nós temos, é herança de voo. Aí isso, um com nós aqui, revirando a casa. Virou a casa de cabeça do ar. Aí pegou a televisão, o notebook, e isso colocaram nós num quarto, pegaram o carro da família, que levaram a viagem e o outro ficou conosco. Ele retornou, mas entrou com outro carro, que deixou o nosso carro, carregou o resto das coisas no carro do parceiro deles e saíram. Depois de cinco minutos ficamos no quarto, saíram, não tinha mais nada aqui em casa e ligamos para a polícia. Mas assim, eles são, mesmo na hora que ele estava calmo, calmo, não ia fazer nada. Minha mãe bem nervosa, falava que era mentira. A ameaçava e de repente perguntou para minha mãe se queria que guardasse o revólver. O guardou, escondeu o revólver, para minha mãe ficar mais calma. Isso aí... Estava na casa? Estava eu, minha mãe, meu irmão e minha cunhada. Depois de alguns minutos, chegou uma amiga da família com a filha, que também foi abordada, foi levada ao celular, todos pertencem. Estava eu, meu irmão e minha irmã. Estava apavorado, rapaz. Esse é o sufoco que esses bandidos fazem com familiares aqui na cidade de Londrina. Pegar, né? Tem que pegar. Tem que ter empenho das forças policiais para pegar esses caras.